Você conhece a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos? Se você conhece a Igreja da Parangaba, a Igreja da Lagoa ou a perto do Terminal do Shopping, sim, você conhece a Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos. A paróquia conhecida popularmente como Igreja da Parangaba, pode ser observada através de sua bela estrutura arquitetônica eclesiástica e da arte sacra distribuída no interior da Igreja. É um marco histórico, que reflete a trajetória de colonização, influência jesuíta e ocupação indígena no Ceará, desde 1664. Mais precisamente quando os padres jesuítas Jacob Copley e Francisco de Cassali deslocaram os índios Potiguara, que se encontravam no rio Ceará, para Porangaba, formando o aldeamento homônimo. A Igreja cresceu ao longo dos anos, passando por reformas, até sua completa edificação em 1876. A devoção ao Senhor Bom Jesus remonta à Batalha do Pico do Cascalho em 1582 e foi fortalecida por missões religiosas na região. Não podemos deixar de mencionar a importância da presença dos religiosos e padres salvatorianos no pastoreio da paróquia do Senhor Bom Jesus dos Aflitos de Parangaba, que teve início no ano de 1938. Muitos já foram aqueles que aqui dedicaram suas vidas evangelizando para que todos conheçam a Cristo e que a caridade inspire a todos. A Igreja Matriz do Senhor Bom Jesus dos Aflitos é um local de prática religiosa cotidiana para os paroquianos da Grande Parangaba, onde realizam suas orações, casamentos, confissões, assim como outras práticas religiosas católicas. No que diz respeito aos meios de acesso à igreja, a localização estratégica da paróquia Bom Jesus dos Aflitos facilita o deslocamento dos fiéis, já que conta com uma grande variedade de opções de transporte público, como o terminal de ônibus, a estação de metrô e o VLT, também várias ruas e avenidas de fácil acesso para os que vão caminhando, assim como o amplo estacionamento para aqueles que preferem usar veículos particulares. Todas essas facilidades fazem com que todos possam participar das celebrações e atividades religiosas. Vindo ao bairro da Parangaba, convido você a estar presente aqui na Igreja Matriz de Parangaba, conhecê-la, visitá-la, fazer aqui a sua oração, procurar também acompanhar a nossa programação através das nossas redes sociais. Nós estamos presentes no Instagram, arroba bjparangaba, no Facebook, Paróquia Bom Jesus dos Aflitos e também no YouTube, no canal Paróquia Bom Jesus dos Aflitos Parangaba. Maiores informações pelo nosso WhatsApp, 859-8122-10-BA3. Você é nosso convidado, venha participar conosco.